Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fernando Renato, sou professor de Química, professor do Colégio Estadual Alfredo Neves, situado em Nova Iguaçu, e hoje nós vamos falar sobre as unidades de concentração das soluções. Então, vem comigo! Bom, dando início aqui às unidades, então primeiro a gente pode definir isso, então que a concentração dessas soluções vai corresponder a uma quantidade de soluto presente em uma determinada quantidade de solvente. O que isso quer dizer? Então a concentração das soluções vão verificar o que tem de soluto em relação a um todo, ou seja, em relação a que tem a solução. Ou seja, vai colocar aí o soluto, ou seja, eu vou ver o quanto de soluto eu tenho naquela solução. Tá bom? E quando a gente se refere à concentração, então nós vamos estar interessados em descobrir o quanto tem de soluto na solução. E nada me impede de saber o quanto que eu tenho também de solvente dentro da solução. Isso também depende do tipo de unidade, tá bom? E como a gente está falando de unidades de concentração, a gente está falando de várias unidades, ou seja, de várias formas da gente poder verificar medidas diferentes. Então, vamos verificar diferentes tipos de técnicas de cálculos que a gente pode verificar dentro de uma solução. E aqui está o preparo de uma solução, ou seja, lembrando que é soluto mais solvente. Tá bom? Bom, e aí a gente verifica quais são os tipos de unidades, né? Então nós temos aqui algumas. Primeiro, é a concentração comum, a concentração molar, o título e partes por milhão. Então é as mais comuns que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, nós temos aqui, né? Vamos começar a falar da concentração comum. Concentração comum é conhecida como cesão, né? Ou cê. Ela é conhecida também por ser uma concentração chamada concentração em gramas por litro. Por quê? Porque é uma concentração que ela vai ser estabelecida, que é uma relação que vai verificar a relação entre a massa do soluto em gramas, a gente tem que deixar bem claro, porque a massa do soluto em gramas, em relação ao volume da solução em litros. Então, por isso que essa concentração comum, ela é conhecida como concentração em gramas por litro, né? E ela, ela é expressa de uma fórmula que é bem conhecida, né? Então, a concentração comum é a relação entre a massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Hoje, nós temos aqui o C, né? Que é a concentração comum, que é dada em gramas por litro, ou seja, o quanto que eu tenho em gramas para cada um litro, certo? A massa, né? O Nzinho é a massa do soluto, dado em gramas, e o volume da solução, que é dado em litros. Bom, então, com base nisso, a gente vai fazer um exercício bem rapidinho aqui, né? Então, ele quer saber qual é a massa do açúcar ingerida por uma pessoa que, ao beber um copo de 250 ml de limonada, na qual o açúcar está presente na concentração de 80 gramas por litro. Então, ele quer saber qual é a massa, né? Então, parte do princípio aí, ele quer saber qual é a massa. O volume, ele deu para a gente, que é de 250 ml. E aí, a gente já passa direto para litro. Por quê? Porque a concentração que a gente vai trabalhar é em gramas por litro, tá? Então, 250 ml é o mesmo que falar que é o quê? 0,25 litros, ou seja, 1 quarto de 1 litro, tá? E a concentração ele me deu, que é de 80 gramas por litro, tá? Então, a gente vai utilizar a fórmula da concentração comum, tá? Então, a concentração comum é o quê? Massa dividido pelo volume, tá? Então, concentração comum, né? A gente vai verificar que a gente está querendo calcular o quê? Querendo calcular a massa. Então, a gente vai isolar a massa aqui. Então, a massa aqui a gente vai multiplicar cruzado, né? Então, a massa vezes 1 vai dar a própria massa. E vai ficar o quê? Concentração vezes 1 volume. Então, a gente vai utilizar essa formuleta aqui, originou da fórmula geral aqui, tá bom? Então, agora é só substituir. Então, a massa é igual a 80 vezes 0,25. E aí, a gente fazendo esse produto, né? Que 80 vezes 0,25 é o mesmo que a gente dividir isso por 4, né? Que é 1 quarto de 1 litro, né? Então, a massa ali de açúcar é de 20 gramas. Ou seja, 20 gramas de açúcar foi ingerida por uma pessoa que bebeu um copo de 250 ml de limonada, na qual o açúcar está presente na concentração de 80 gramas por litro. Mas a gente tem uma observação. Porque essa fórmula é bem conhecida. Mas a gente não pode confundir ela, tá? Ou seja, a gente não pode confundir com a densidade. Porque a densidade, a gente está falando da substância, da solução. Então, a densidade, ela relaciona a massa e o volume da solução, tá? Ou seja, massa da solução dividido pelo volume da solução. Na concentração comum, é o quê? É a massa do soluto pelo volume da solução. Então, D é a densidade da solução, Mzinho é a massa da solução, e o V é o volume da solução. Ou seja, a gente está verificando tudo. Já na concentração comum, não. Estou verificando o soluto em relação à solução, tá? Então, passando assim em adiante, né? Vamos falar da concentração molar, ou conhecida como molaridade. Então, molaridade lembra mol, né? Então, a gente vai verificar a concentração em mol, né? Então, é a relação existente entre a massa do soluto em número de mols e o volume da solução. Ou seja, vai ser a relação entre o número de mols pelo volume, né? E ela é expressa de algumas fórmulas. Então, quando ele já dá o número de mol já direto, a gente pode calcular direto aqui. Ou seja, molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros. Ou seja, o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Ou a gente pode relacionar a massa. Então, a molaridade vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. De onde veio isso? Da relação do número de mols. Ou seja, o número de mols, eu posso verificar o quê? A relação entre a massa da amostra dividido pela massa molar daquela composição. Onde a gente tem emisão, a molaridade, que é dada em mol por litro. N é o número de mols do soluto, ou seja, o número de mols. V é o volume da solução em litros. N é a massa do soluto em gramas. E N1 é a massa do soluto dada em gramas por mol. Beleza? Então, vamos utilizar essa relação para o nosso próximo exercício. Então, o próximo exercício, ele fala o seguinte. Que uma pessoa usou 34,2 gramas de sacarose, ou seja, de açúcar, que ele deu a fórmula aí, para adoçar o seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara foi de 50 ml. A concentração molar da sacarose no cafezinho foi de... E ele deu a massa molar para a gente, que é de 342 gramas por mol. Então, ele já deu praticamente tudo para a gente. Então, letra A, 0,5 mol por litro. Letra B, 1 mol por litro. Letra C, 1,5 mol por litro. Letra D, 2 mol por litro. Ou letra E, 2,5 mol por litro. Então, a gente já começa pelos dados, né? Então, ele fala que a pessoa utilizou 34,2 gramas de sacarose para adoçar o cafezinho. Em uma xícara de 50 ml. Então, já passa direto para litro, tá? Então, 50 ml é a mesma coisa que 0,05 litros. Para quem tem dúvida, se você quer converter de ml para litro, é a mesma coisa que você pegar cada ml e dividir por mil. Ou seja, você vai estar dividindo 50 ml por mil. E aí você vai chegar a essa quantidade em litros em uma outra unidade, tá? E a massa molar é de 342 gramas por mol. E ele quer saber qual é a molaridade. E aí a molaridade, a gente vai por essa formuleta aqui, né? Então, a molaridade vai ser igual à massa do soluto em gramas, dividido pela massa molar do soluto em gramas por mol, vezes o volume, né? Em litros. E aí a gente substitui todo mundo. Então, 34,2 dividido por 342 vezes 0,05. E aí, a molaridade vai ser igual a 34,2 dividido por esse produto aqui. 342 vezes 0,05 vai dar 17,1. E aí a gente divide 34,2 dividido por 17,1. Então, isso vai vir gerar o valor de 2 mol por litro. Ou seja, a concentração estabelecida é de 2 mol por litro. Ou seja, a alternativa de letra D de dado. Ok? Bom, e aí a gente vai para aquela que é a porcentagem, que é em título. O título pode ser representado pela letra T ou Tau, aquela letra grega, né? Tanto faz. Que o título vai verificar a massa da solução em relação à massa do soluto. No caso, entre a massa do soluto e a massa da solução. Ou seja, vai pegar a porcentagem de massa da solução, que vai verificar entre a massa do soluto e a massa da solução. Tá? Ou seja, ele vai verificar o quê? O título, massa do soluto, dividido pela massa da solução, vezes 100. Porque ele é dado em porcentagem em massa. Ok? Ou, eu posso desmembrar isso aqui. Massa da solução, o que é solução? É soluto mais solvente. Então, M1 é o soluto e M2 é o solvente. Então, T é o título em massa, dá em porcentagem. M1 é a massa do soluto em gramas. M1 da solução é a massa do soluto em gramas. E M2 é a massa do solvente. Então, tem exercício que ele vai dar massa da solução, vai dar massa do solvente, massa do soluto e tal. Então, para a gente poder utilizar as duas fórmulas, assim, dependendo do exercício. Então, vamos para o terceiro exercício. As massas, respectivamente, de ácido oxálico e água que devem ser misturadas para preparar mil gramas de solução 5% de ácido oxálico são Letra A, 60 gramas e 940 gramas. Letra B, 90 e 910 gramas. Letra C, 50 e 950 gramas. Letra D, 108 gramas e 892 gramas. Ou, letra E, 70 gramas e 930 gramas. Vamos lá. Então, a solução inteira tem mil gramas. E a porcentagem é de 5% do meu soluto. Então, 5% é do meu soluto e o restante vai ser de água. Ou seja, 95% vai ser de água. Então, vamos aqui. O título, 5%. Massa da solução de mil gramas. Ou seja, dá uma solução toda. Soluto, solvente ali. E ele quer saber quem é a massa do soluto. Então, e a massa do solvente também. Então, a gente utiliza o título. Então, massa do soluto pela massa da solução vezes 100. Então, 5 igual a M1 dividido por mil vezes 100. E aí, a gente pode simplificar, né? Esse 100 pode cortar com esses dois zeros do mil, né? Então, vai verificar 5 igual a M1 dividido por 10. E aí, a gente multiplica cruzado, né? Então, M1 vai ser igual a 5 vezes 10. Ou seja, M1 vai dar o quê? 50 gramas. Ou seja, 50 gramas eu tenho do soluto ali na minha solução. E aí, eu quero saber qual é a massa do meu solvente, né? Então, se eu tenho a massa da solução e tenho a massa do soluto, é só a gente fazer a diferença entre a massa da solução pela massa do soluto. Então, vai ser o quê? Mil menos 50. Ou seja, 950 gramas que eu tenho de água. Com isso, alternativa correta, alternativa de letra C de casa. Beleza? Então, dando continuidade aqui, a gente pode ter o título em volume quando a solução for gasosa ou apenas líquida. Ao invés de a gente utilizar massa, a gente vai utilizar volume, né? Então, o volume do soluto pelo volume da solução vezes 100. Mas, a única diferença é que aqui a gente não vai verificar a soma do soluto e solvente. Ou seja, quando a gente pega ali o volume, ali, né? Então, a gente pega o volume da solução inteira. Beleza? Mas, quando a gente também fala de porcentagem de título e tal, a gente pode falar de coisas muito pequenas. Então, a gente pode verificar, né? Aqui, você tem aqui o título em volume, o volume do soluto, o volume da solução ali dados em ME, tá? E aí, a gente tem uma unidade chamada partes por milhão, né? Então, essa unidade de partes por milhão, ela vai verificar uma concentração que, observa, né? Quando a gente tem a massa do soluto, é muito pequena. Então, é difícil calcular a porcentagem. Então, a gente verifica uma quantidade de soluto em gramas presente em um milhão de gramas da solução. Então, por isso que é chamado de partes por milhão, tá? E aí, a fórmula para esse cálculo é o seguinte. A gente pega aqui que um ppm, né? Que é parte por milhão, vai ser igual a uma parte do soluto por um milhão de partes de solução. Por isso que é chamado de partes por milhão. E aí, uma curiosidade. A gente pode verificar qual é a diferença entre grau INPM e grau GL nessa questão da pandemia, né? Do álcool, né? Então, grau INPM é a fração em massa, que é a quantidade em gramas de álcool absoluto contidos em 100 gramas de mistura hidroalcólica. O grau GL é a fração em volume, né? Que é a quantidade em ml de álcool absoluto em 100 ml de mistura hidroalcólica. Ou seja, o grau INPM vai ser aquele título em massa, né? E o grau GL vai ser aquele título em volume. Então, tem essa diferença, tá? Então, só para a gente pegar aqui um exemplo, a gente pode pegar aqui um frasco, né? Esse frasco aqui de álcool 70, ou seja, ele está em 70 INPM e que corresponde a 77 graus GL. Então, o que acontece? Que 70 graus INPM correspondem a 77 graus GL. Então, você verifica que tem uma diferença. Então, INPM é massa e grau GL é a fração em volume, beleza? Então, com isso a gente fecha nossa aula aqui agora, né? Um beijo, um abraço, se cuidem e até a próxima aula.